Ora viva! Seja bem-vindo a mais uma reportagem da CETA Online, o seu canal missionário. Estamos no estágio Geraldo Benguela, onde neste momento mais de 70 mulheres da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da região sul de Benguela, doam sangue. A CETA Online está presente. Siga-nos! Fala-nos um pouco desta atividade. Esta atividade é mais uma das que temos organizado. Não é a primeira vez. Acredito que é a quinta vez que organizamos aqui em Benguela. Já organizamos também no município do Caimbão. E penso que o lugar mais privilegiado tem sido o Hospital Geral. No Hospital Municipal também fomos uma vez. Ok. Quantas mulheres estão a participar desta atividade? Nesta atividade temos inscritas 96, mas de momento ainda só tem 72 presentes. Que relevância tem esta atividade? Bem, esta atividade de doação de sangue tem uma importância grande porque é a partir desta atividade que nós, como banco de sangue, poderemos conseguir uma reserva de sangue para ajudarmos aquelas crianças, aquelas doentes que se encontram nos nossos hospitais e que não tenham doadores familiares que possam lhes ajudar. Bem, através deste sangue, nós fizemos uma reserva, fizemos um estoque para podermos ajudar as pessoas que precisam deste mesmo sangue. Sim, ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor, oh sim, ajuda hoje alguém. Vai doar sangue, como se sente participar desta atividade? Sinto-me bem porque sei que doar sangue é dar mais uma vida a alguém que necessita. Sabemos nós que a pessoa principal que derramou seu sangue é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o sangue é mesmo vida para quem necessita. Enquanto tivermos saúde, não é? E fomos doadoras, devemos dar o sangue. Eu realmente me sinto muito feliz por ser a primeira vez a fazer, a cumprir este dever, este amor ao próximo e por isso estou muito feliz. Eu sinto-me bem ao doar sangue porque o sangue salva, o sangue é vida. A mensagem que eu tenho para dar às pessoas que não gostam de dar sangue é que não tenham medo de dar sangue porque quando nós dermos o sangue, praticamente, nós nos sentimos bem, salvamos vida. E antes de doar o sangue, primeiramente, medem a nossa atenção, fazem alguns exames. Se formos aprovados para darmos o sangue, então, nós demos normalmente. Isso faz bem à saúde, tira-se um sangue e renova-se outro sangue. Então, daria aconselho a mulheres ou aquelas pessoas que não gostam de dar, se calhar é porque não sabem qual é o benefício que tem a doar sangue. A mensagem que eu tenho é que aquelas pessoas que não gostam, devem gostar porque estamos a ajudar mais uma vida, mais um irmão, mais um angolano em que, com o nosso sangue, então, este irmão vai se sentir melhor, vai se sentir bem. Por isso, aqueles irmãos que não gostam, devem fazer o mesmo, devem seguir o mesmo exemplo. O que mensagem deixa para aquela gente que não gosta doar sangue? Devem vir, devem vir doar sangue, não doe, não prejudica a saúde. E é muito bom que deem, porque também podem precisar receber de alguém. Aquelas pessoas que se furtam e doar sangue, acredito que elas não estão a ter uma boa opção, porque quando nós nos furtamos de doar sangue, os hospitais não poderão ter a reserva de sangue. E nessa altura, quando o nosso familiar ou nós próprios formos para o hospital, precisarmos do sangue, não teremos. Por isso, apelamos a todos que devem praticar esta boa obra, de procurarem os hospitais para fazerem a doação de sangue. Lembrar que devem doar sangue àquele indivíduo que seja maior de 18 anos e que tenha um peso superior a 50, 50 quilos. Durante esta doação, nós oferecemos um laje. Durante esta doação, nós oferecemos um cartão e que serve para as próximas doações. Lembrar que o sangue deve ser doado de 3 em 3 meses para os homens e de 4 em 4 meses para as mulheres. Sim, ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor, assim ajuda hoje alguém. Chegamos ao fim de mais uma reportagem da CETA Online, o seu canal missionário. Gratos pela sua companhia, prometemos voltar brevemente com mais uma novidade. Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube. Estamos juntos, na Seara do Mestre. Muitos da vida cansados estão, sim, ajuda hoje alguém, muitos procuram obter salvação, sim, ajuda hoje alguém, sim, ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também. Lembrem, demonstra-lhe amor também, sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém, sim, ajuda hoje alguém, sim, ajuda hoje alguém.